Toco o terceiro sinal e abro-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma. É o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albie e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição do nosso querido Ser Artista Podcast no nosso canal do YouTube. Todas as quartas-feiras, 20 horas. Como vocês sabem, esse podcast é oriundo desse livro que eu tenho muito orgulho de ter feito com o grande jornalista Naldo Bloch pela Réber Collins. E lembrando a todos vocês que no dia 6 de março estreamos no Teatro dos Quatro o espetáculo Ser Artista, dirigido pela Beth Goulart, com Anderson Miller fazendo o Marcos Montenegro e a Leona Cavalho fazendo as 10 mulheres mais importantes com que eu produzi e ainda trabalho. E é hoje os nossos estúdios. Estamos no estúdio de Natália Timber, vale a pena lembrar, que é uma grande homenagem que fazemos à nossa grande dama. Estamos com o querido amigo e o grande ator Enverterlli. Muito boa noite. Boa noite, Márcio. Olha, antes de mais nada, é muito legal, muito legal, muito prazer enorme estar aqui com você. Sinta-se em casa. Eu não sei se o grande público sabe, mas que você é dermatologista e eu queria que você contasse um porquê de você ter optado pelo começo da sua vida pela medicina. É, começou junto. Começou junto. Eu, no segundo ano da faculdade, começou um grupo de teatro na Faculdade de Medicina e Petrópolis. Começou um grupo de teatro na faculdade, um diretor vindo do Rio e tal. E eu entrei para o grupo e a gente começou a fazer uma... Era um teatro amador. Era um teatro amador. Para despertar, era um diretório muito legal na escola que queria fazer política, queria fazer arte, queria promover coisas legais, extra-medicina. para fazer a cabeça das pessoas mesmo. E eu entrei e um dia eu fui buscar uns amigos que estão hoje, tinha entrado no governo. Eu olhei, achei bacana o lugar, não sei o quê. Daí um dos atores falou assim, ô alemão, para mim. Ô alemão, entra aí, vamos improvisar aqui. Falei, eu? Entra aí, não sei o quê. Aí, lê aí o negócio. Eu li, papapá, papapá. Todo mundo falou, que legal. Lê essa outra coisa. Sabe, sem comprometimento. Nossa, que legal. Espera aí, nós estamos fazendo uma improvisação. Faz um... Aqui é o tema, esse aqui. Eu fui lá e fiz. Pô, espera aí. Volta amanhã aqui, não sei o que lá. E... Aconteceu. Aconteceu. Aí eu me encantei também. Fiquei louco, 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 louco. E aí aquela coisa, estuda isso, estuda aquilo. Faz curso com não sei quem. Quer dizer, eu não fiz curso de teatro. Eu fui estudando. Foi trabalhando. Foi trabalhando e estudando, dizendo, estuda isso, estuda isso, estuda a história do teatro, estuda aquilo, faz curso com isso aqui, faz não sei o quê, de voz, de história, enfim. Todo o currículo que tem um curso de teatro, né? E aí fiquei louco. E a primeira peça, aí eu fiz, comecei com o Teatro Amador na escola e eu formei no ano de 76. Eu comecei no ano de 72, que aí já são uns cinco. Não, não, não. Eu tinha sete anos, 56. 72 foi a primeira peça que eu fiz. Quer dizer, são 51 anos. É uma beleza de carreira. E a primeira peça profissional que eu fiz foi no ano de 1976, que foi o ano que eu me formei em medicina. Junto com a medicina. Com a medicina. Quer dizer, eu me profissionalizei nas duas profissões ao mesmo tempo. E você ainda atua como médico? Eu, em 2018, eu parei de atuar, mas sempre vinha atuando. E você falou em dermatologia. A minha formação mesmo é de doenças infecciosas e parasitárias. Aquela barra pesada. Barra pesada. Eu peguei o surto de meningite, que não era uma epidemia, era uma endemia, porque era mais localizado aqui. Mas era barra pesada aí. E essa doença infecciosas e parasitária é muito legal, porque eu, você, talvez, a maioria das pessoas que vêm aqui, nós somos de classe média. Eu nunca passei fome na vida. Então, você lidar com aquelas pessoas direto, é um aprendizado de você poder interferir, atuar e melhorar e tentar ajudar as pessoas. Engraçado você falar isso, que o Caco Siocle está estudando biologia. E quando ele teve aqui, ele falou que depois que ele passou a entender melhor as células, ele passou a se respeitar mais e a trabalhar com o seu corpo de maneira diferenciada. Você pensa isso também? Eu penso o seguinte, a semelhança ou os porquês da medicina e da arte do teatro, eu acho que para você curar um ser humano, você precisa conhecer muito esse ser humano. Então, sempre teve essa curiosidade de conhecer, até hoje, adoro estudar e conhecer. Conhecer o ser humano, tanto fisicamente quanto mentalmente, para você curar, para você conhecer o ser humano. E para você interpretar um ser humano, sempre precisa conhecer muito o ser humano. Muito estudo, né? Então, essa semelhança sempre me fascinou, entendeu? Agora, quando é que foi que você conheceu o teatro na faculdade através do Grupo Amador? Quando é que foi que você enxergou que a sua carreira de teatro ou de ator ia ficar maior que a medicina? Foi indo ou você... Não, eu fui levando as duas coisas. Só que quando começou os anos 80, 90, por aí, no final dos 80, eu comecei a viajar muito com o teatro. Aí não dava para fazer as duas coisas. Ainda mais do ex-feccioso. Estava o cara morrendo lá do meu lado. Como é que eu vou sair para ir? Ah, tem uma peça. Não dá. E aí, então, eu larguei a medicina. Ainda mais... Eu larguei a medicina. Quando foi no final dos anos 90... Sua família apoiou? Já não interferia mais. Não interferia. Não interferia. Porque, às vezes, pai e mãe ficam tão afendidos. Não, não, não. Eu já saí de casa com 18 anos. Não por briga, mas por livre, espontânea, vontade de sair de casa. Então, não tinha mais essa coisa, não. Não tinha. Eu me lembro, quando eu comecei a fazer as primeiras peças, que fiquei empolgado, minha mãe, meu pai disse, olha, é isso que você quer fazer também, não sei o quê. Eu falei, olha, eu preciso tentar, porque eu estou apaixonado por isso, adoro isso. Então, eu preciso tentar. Se der tudo errado, deu. Aí volta para a medicina. Volto ou continuo fazendo. Amanhã, se eu quiser ser astronauta, eu vou estudar e vou tentar ser astronauta e pronto. Mas essas paixões. E depois, quando chegou no final dos anos 90, quase 2000, eu voltei fazendo acupuntura. Ah, já chegou? É, formei acupuntura, aí fiz a especialização em dermatologia e depois derivei mais para a medicina estética. Quer dizer, nada muito barra pesada, entendeu? Ninguém vai ter um surto porque não fez um... Vai morrer porque não fez um botox. Isso é uma emergência porque não fez um botox. Mas eu acho ótimo você falar nisso, porque eu tenho recebido os e-mails dos produtores de elenco e Hollywood já está muito assim, né? Pedindo, fazendo várias considerações para os atores. Não exagerar no botox, não exagerar no preenchimento labial, tomar cuidado com lifting, com plástica, né? Porque hoje é tudo 4K, 5K. É uma outra imagem. Você foi um ator preocupado com isso quando as pessoas iam ao seu consultório e você acha que as pessoas vêm errando a mão? Não é errando a mão. Você tem que ter uma dosagem, entendeu? Eu cansei de ter uma mulher no meu consultório que chega com uma fotografia de uma pessoa e diz assim, eu quero ficar assim. Eu falei, para você ficar assim, você tem que nascer de novo. Você não é assim. Você tem que ficar o melhor de você, entendeu? Exatamente. E é difícil porque a fronteira entre a sanidade mental e o desejo de melhora é muito tênue. Entendeu? Então, tem pessoas que dizem assim, eu vou preencher um lábio. Não põe mais. Não. Se você quer mais, você vai no médico ali do lado e ele vai fazer. Eu não. E tem muito erro de autoimagem. É. Então, você tem que julgar. Tem uma medida dentro das coisas. Eu sou super a favor, mas tem uma medida, entendeu? Eu acho muito importante. E você, como especialista, você enxerga isso. Pô, aquele cara exagerou. Aquela mulher exagerou. E as pessoas gerutam quando você fala? Como assim? Tipo, olha, não vamos por esse caminho, não. Vamos por esse. É, não. Eu digo, eu vou fazer até aqui, que eu acho que é o certo. E te explico o porquê. Se você não concorda... A gente bota mais. Não, não, não. Você procura outro. Porque eu não vou fazer. Ah, você é ótimo. Não vou fazer. Claro que não. Claro que não. Não, 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 não. Isso é uma coisa você errar. É ética, né? Uma coisa você errar um texto, ainda mais na televisão, e voltar. Volta e grava de novo. Outra coisa é errar na mão. Não dá, entendeu? É melhor você errar para menos e acrescentar um pouquinho depois até, entendeu? Ver como é que se acomoda. Isso, enfim. Ô, Henrique, você já nasceu com esse vozeirão, né? Mas você, na faculdade, quando você foi lá começar a fazer o teatro, você percebeu que a sua voz era muito potente, muito bonita e apropriada para o teatro? Ou você foi aprimorando, estudando e melhorando essa dicção, essa voz? As duas coisas, né, Marcos? Eu também fui aprimorando também. Eu sou carioca, né? E eu me lembro quando fazia uma peça do Shakespeare, não pode dizer quem, mas eu era um colega que falava assim, que falava assim, vamos conquistar Nápoles! Eu falei, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Claro que eu falo R, não falo R, não falo R, não falo o porquê, mas não falo o X, entendeu? Falo um S suave, entendeu? Um S, pode ser até um pouco carregado, o cara disse, ah, você é carioca, mas muita gente disse, ah, você nasceu em São Paulo, você é de Minas, entendeu? Quer dizer, fui aprimorando isso também e claro que fui trabalhando com a Glorinha Boyt Emília. Eu ia falar que todos vocês falam da Glorinha Boyt Emília. O famoso abraço sonoro da Glorinha Boyt Emília. É porque ela foi a primeira, assim, entendeu? Mas a Ana Frota, maravilhosa, entendeu? O que é o abraço sonoro, para quem não sabe? Ela falava muito do abraço sonoro, que a hora que você pronuncia uma coisa, você vai falar, para aquele espaço, esse espaço aqui, tem um abraço sonoro. Aliás, o abraço sonoro já dirigido, porque tem isso aqui, mas se você está num teatro de 700 lugares ou um de 100 lugares, é diferente a sua projeção, o seu abraço sonoro que você dá com a sua voz, com o que você está dizendo, entendeu? Para você abraçar aquelas pessoas, é o abraço sonoro, né? A Bibi dizia que a Natália Timber tinha a voz mais bonita do teatro brasileiro. Acho que com o passar do tempo, com a entrada dos microfones, os atores perderam o talento de emitir, se acostumando a falar pequeno, e que ela lamentava muito, porque ela fazia musicais sem microfone. Você acha que hoje esse conhecimento da voz também ajuda nesse exercício do teatro, da projeção? Eu acho, Marco, até vou falar uma coisa que as pessoas são contra, mas eu acho que o teatro devia ser feito sempre sem microfone, exceto o musical também, sem microfone, sem microfone. O teatro é para ser feito no lugar, com uma sala que chegue a sua voz. Claro que eu já fiz peças de 700 lugares, agora mesmo fiz em Minas Gerais, lá em Uberaba, no teatro de 520 lugares. E aqui, com esse gogó, aqui, se vira, falando de costas e tudo, e tem que se virar, e o teatro é para ser feito assim. Sabe por quê? Porque se não você fala aqui e a voz sai aqui, tudo igual, é diferente. Eu acho que faz muita diferença. É diferente quando você está falando. Por mais que, às vezes, tem umas colocações de microfone, hoje em dia, muito maravilhosas, que vem na vertical assim. Que não precisa ser o lapéu. É, que não, não, e que fica direcionado, né? Disfarce isso bem, mas o ao vivo, bicho, o ao vivo, o puro, o raiz, o ao vivo raiz, o ao vivo raiz é outra coisa, bicho, é outra coisa. E é isso, é isso que eu acho que é o... É o barato do ensado, né? Não é o barato, mas eu acho que a gente tem que falar isso sempre, sabe por quê? A gente, hoje em dia, tem muita tecnologia que é maravilhosa, adoro as tecnologias, as possibilidades, as edições, é maravilhoso. Só que tem o lado bad disso também, que é a fake news, viu? Ao vivo, meu amigo, não tem fake news. Muito bom. É ali. Se errou, the show must go on. Se vira, se viration, se vira. Claro que eu já errei em teatro, claro que eu já tropecei, claro que eu já esqueci texto, claro que uma mulher já ligou o telefone hoje em dia e atendeu o telefone. E se vira, bicho, se vira. É ao vivo. Também o poder que tem isso ao vivo, que as pessoas falam, nossa, você está falando um texto, parece que eu estou vendo tudo. Muito obrigado, isso é um elogio. Você fez muita dublagem também? Não. Eu fiz até com o sublagem, mas fiz muito pouco. Eu acho difícil dublar. Eu acho difícil também, mas é uma técnica, né? Que você vai aprimorando com o tempo, vai aprimorando. Eu acho maravilhoso, muito legal. Mas nunca... E esse vozeiro não canta? Não. Por que você não tem afinação? Eu não tenho aquela afinação. Eu acho que a única coisa que eu deixaria de ser ator é para ser cantor. Jura? Você tem essa paixão pela música? O que você gosta de cantar? Não, eu sempre... Não é só cantar, mas assim, você diz... Como é que você despertou para a arte? Eu tenho uma fotografia, eu vestido de lagartixa, no pré-primário. As pessoas não sabem o que é pré-primário, mas era com cinco anos de idade, sei lá, quatro, cinco anos de idade, num colégio público ali em Copacabana, que existe ainda até hoje. Eu não sei o que era, mas era uma peça que a gente fez lá. E depois eu me lembro que na cultura inglesa, tinha uma cultura inglesa no final de Copacabana, ali era uma casa linda, do lado onde era a TV Rio ali, que eu fiz... E eu entrei com sete, oito anos, então, sete, oito, nove anos de idade, o professor sempre ensaiava a gente no final do ano para fazer uma peça ao vivo na TV Rio. E eu me lembro de fazer isso. Mas depois, nada disso me... Quando eu... Depois, aos dez, onze anos, por aí, começou na televisão o fino da bossa. Ah, a nata da nata. Elis Regina, Jair Rodrigues, Zimbo Trio. Eu fiquei louco. Eu falei, caraca, nossa, coisa linda. E eu comecei a me apaixonar. Era um jazz aqui. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Aí eu tinha um colega, o Pimenta, amigo meu do colégio, que a gente ficava batucando e cantando. E quando eu comecei a tocar piano, todos os irmãos tocavam um pouco de piano, comecei a tocar um pouco de piano e batucar, tocar bossa nova no piano. Fiquei louco com a... Acho que foi uma grande manifestação de arte, assim. Mas depois não seguiu, assim. Daí eu comecei a entrar na faculdade, aí começou o teatro. Aí eu fiquei louco com o teatro. Mas a música é muito presente em mim. Hoje tem alguém da música que fale tanto o seu coração quanto o ano passado? Cara, é difícil comparar qualquer... Elis Regina e ela, Fitzgerald, é muito difícil comparar com qualquer pessoa de hoje. É, muito difícil. Mas Diana Croft, o ver o show dela mês passado, fantástica, fantástica. Você foi assim? Foi, foi maravilhosa. É em São Paulo, né? Não, não vi aqui. Foi no Rio? Não vi, não vi. Ai, que delícia. Quem te levou para a televisão foi o Avancini. Foi isso? Foi ele que te levou? Avancini, é. Tua primeira novela, A Selva de Pedra. O Avancini é uma lenda aqui também. Todo mundo fala dele, né? Aí eu queria que você me contasse como é que o Avancini te leva, como é que foi esse processo. E você e o Avancini. É, assim, eu, nos anos 80, eu fazia muito comercial. Eu viajava o Brasil inteiro fazendo comercial e voltava a fazer o teatro e corria, não sei o que. Fazia muito comercial, vivia disso, inclusive. E num desses comerciais era o Avancini dirigindo. E ele olhou para mim e ele falou, faz assim, não sei o que, eu posso improvisar e improvisei? Ele falou, porra, que legal, cara. Nossa, você é bom, você faz isso? Eu falei, então, estou em cartaz com o Shakespeare, não sei o que. É, meu, vou te levar para a televisão, cara. Me dá o seu telefone aqui, vou pegar com a produção e me ligar para fazer o Selva de Pedra. E ele, quando falava, falava. Ele cumpria. É, cumpria. Aí eu já entrei no meio da novela e graças a Deus fazer um vilão que era maravilhoso. Todo mundo diz que você tem voz de vilão, né? Todo mundo fala, o Henry tem um vozeirão de vilão. Você gosta de fazer vilão? Se eu falasse assim, docinho, aqui também, você tem voz de galã, não sei o que. Não, mas eu adoro fazer vilão. É mais difícil ou não? Não é que seja mais difícil, eu acho que é mais útil. Sabe, porque... Através, o galã, o mocinho, ele já tem uma coisa... Mais padronizada. Padronizada, o termo é esse. O vilão, não. Pelo contrário. Mais possibilidades. É mais didático. Então, você pega e faz o vilão, por exemplo, o cara que é todo com cara de bonzinho e o espírito dele é o do mal. Cara, isso está ensinando demais para as pessoas. Não o vilão esperado. O vilão que surpreende. Entendeu? Esse é que é legal. Então, abre as possibilidades de você como ator, abre muito as possibilidades. Entendeu? E é uma coisa didática, porque você ensina as pessoas a identificarem os vilões, que é importante aí, né? Super. Super. Ainda mais no dia de hoje. No dia de hoje, né? No dia de hoje. Quantos que têm essa cara de cordeiro com aquela alma de lobo mau, né? Entendeu? Então, é legal você ensinar as pessoas a identificarem um vilão. Muito bom. Então, eu tenho o maior prazer. É divertido. Eu me divirto muito. Divirto muito. Você reencontra o Avancini depois só em Mandacaru ou você... É, Mandacaru. Mandacaru. Eu adoro Mandacaru. É, muito bom. Mas eu entrei do meio para o fim. Mas era legal e, cara, é um diretor maravilhoso, né? Eu queria que você falasse, definisse um pouquinho o Avancini na sua visão de ator. O método do Avancini, inclusive a Andréa Avancini, tem um curso online muito bom. É, maravilhosa. Adoro ela. Excelente preparador de elenco. Ela fez minha esposa aí. Adoro, adoro, adoro. Adoro. Ótima atriz. E ela está sempre com uma didática muito boa, né? Aplicando. Eu acho que ela aprendeu muito com o pai, com certeza, e com o irmão. Mas eu queria que você me definisse assim. O Avancini, o que ele acrescentou na sua carreira de ator? O Avancini e outros atores, quando eu entrei nessa primeira novela, ele já estava em andamento. Então, eu não peguei tanto ele, né? E no Mandacaru, peguei, sim, mas não pessoalmente desde o início. Mas peguei e era muito legal. Eu sou um cara, eu sou um ator que eu adoro. Eu acho que eu sou sempre o primeiro a estar no set. Você gosta de chegar cedo. Não é chegar cedo. Eu gosto de ver o diretor armando a cena, entendeu? Ele armando. Não é só aprender a ser diretor, não é isso não. Para você se situar, ver por que o cara está fazendo aquilo, por que ele está fazendo aquilo. E a hora que você vê um Avancini, ou vê um desses diretores maravilhosos armando a cena, assim, ó, a câmera vai pegar aqui, e até me facilita também para depois... E você gosta da interferência da direção no seu trabalho? Claro! De ser dirigido, de criticado, gosto. Eu adoro ensaiar Marcos Montenegro. Qualquer teatro ou televisão? Teatro mais ainda, mas em televisão quase você não ensaia, mas adoro. Então, isso aí, para mim, funciona como um ensaio. Eu chego antes, eu primeiro a estar no set, eu fico quietinho assistindo, aí às vezes eu converso com o câmera, que são pessoas importantíssimas. Excelente termômetro, né? E aí tem uns caras sobre a cabeça, que inclusive vão virar diretores depois, né? A maioria deles começou como câmera. Então, às vezes, dão toques, explicam uns negócios, que às vezes o diretor não dá para explicar e tal. Eles explicam e tal. E eu gosto de assistir a montagem. Então, a hora que você entra em cena, por exemplo, esse personagem mais recente que eu fiz aí, que era um cego, na hora do ensaio eu não podia ver nada, bicho. Na hora que, ah, repete a cena. Eu não estou nem vendo. Então, era muito legal chegar antes, chegar antes no set. Ah, vamos gravar três cenas. Tá bom. Vem aí. Faço minha maquiagem rapidinho. E só dizia para ele, olha, eu vou botar minha lente para ficar cego. Aquela lente você não vê nada? Nada. Nada. Ah, não sabia. Eu achei que tinha um efeito ali. Não, a Maqui Montenegro. Eu me chamava a fazer o personagem e falei, olha... É uma novela bíblica até para o público. Bíblica, é. Gênesis. Gênesis, né? Que eu fazia. É um ótimo trabalho. Isaac, Isaac, né? Isaac, é. Eu jurava que você via alguma coisa com ela lente. Não, eu comecei a ensaiar e comecei a ensaiar em casa, vendo os filmes ensaiando, entendeu? Que é uma coisa que eu posso estar aqui conversando com você e estou olhando para um ponto fixo, mas estou aqui. Quer dizer, o ouvido acaba funcionando. Então, eu comecei a ensaiar muito isso. Duas semanas antes ou uma semana antes, assim, nós estamos importando uma lente dos Estados Unidos, que você coloca assim. Caraca. E aí? Cara, o dia que eu botei a lente, cara, eu botei a lente e aí você não enxerga nada. Dá uma vontade de chorar. Dá uma sensação. Dá uma vontade? Eu chorei. Porque você tem uma mínima, mínima, mínima impressão das pessoas que não enxergam, né? O que é a ausência do maior dos sentidos, né? Do maior dos sentidos. Sem dúvida. Caraca. Eu falei, poxa, eu vou interpretar esse cara. Foi um desafio, mas foi uma emoção muito grande. Fora que você ficava com aquelas lentes umas boas horas, né? É. E eu falava, olha, no primeiro dia, vamos ensaiar, vamos ganhar 30 cenas. Eu falei, gente, por favor, vamos botar aqui no máximo 10 cenas, porque eu não aguento o tempo que eu fico. É uma sensação muito complicada. O tempo, não, não, Iva. E com a lente também rita na vista. Por mais que eu, agora eu não uso mais, mas eu uso lente. Usa ainda? Sim, sim, eu uso. Agora eu não uso mais, mas eu sei usar a lente. Isso não é problema para mim, mas era uma lente grande. E é muito louco, né? Interessante. Você é pessoal em ser diretor em algum momento também ou não? Mas eu dirijo, de vez em quando, teatro. Você dirige teatro, mas na televisão você não quer? Na televisão, eu tinha vontade, sim, mas... Então, o diretor é 90% de pepino e 10% de criação. Essa que é a verdade, entendeu? É bem diferente dos diretores de teatro. É, diretor de teatro também é uma barra pesada, mas ainda mais teatro, os trabalhos que eu dirigi eram com gente nossa, com gente... Entendeu? Essa milhona, né? Aí é diferente. E é onde eu te conheci. Quer dizer, eu tive a honra de ver o seu primeiro espetáculo, eu era muito jovem, eu acho que eu estava começando a trabalhar, Geração Trianon, Grupo Tapa. Era maravilhoso. Um dos melhores espetáculos que eu já assisti. Acho que, inclusive, lá que você conhece, Tereza Frota, né? Sua esposa. Não nessa, não. No Grupo Tapa. No Grupo Tapa nós fizemos um espetáculo do França Júnior e eu fazia marido dela. Nossa filha era Denise Weinberg, olha só. Era um elenco maravilhoso, direção do Celso Lembre, depois do Eduardo Tolentino que deu o retoque final. Mas eu conheci ela fazendo esposa, fazendo minha esposa. Quantos anos já, hein? Rapaz, tem que fazer as contas aí. Não, nós comemoramos agora, esses dias agora, 37 anos. Que barato, parabéns. Foi de 86 que a gente assumiu mesmo. Que faz o aniversário no mesmo dia que você, meu marco. Ah, 9 de fevereiro. E você é 11. Eu 11 de fevereiro. Que só tem aquariano. A Tereza se descobre autora muito depois ou no Grupo Tapa ela já tinha uma visão de que ela ia ser uma escritora? Não, ela desde o colégio, o curso, não é o científico, é o normal. Tinha o ginásio, antigamente. É, ela já escrevia, ganhava até uns prêmios, boa de redação, coisa toda. Mas no Tapa também a gente estudava muito dramaturgia, entendeu? Muito, 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 muito. E quando o nosso filho nasceu, João Pedro, em 89, aí deu aquele recesso dela. Poder ficar um pouco... E ela começou a escrever, de repente, ela num dia, só num dia pra noite, 24 horas, ela escreveu A Rainha Lérgica. Ganhou um monte de prêmios com aquilo. Era um infantil. Engraçado que o nosso filho é pequeno, né? É ótima a peça até hoje, é ótima. Ótima, ótima. Mas ela escrevia como se fosse uma autodidata, na verdade, porque ela não chegou a fazer faculdade. Não, 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 não. Só depois. Mas esse que é o negócio, o que a gente estudava no Tapa, desculpe, mas é muito mais do que se estuda. Em qualquer faculdade. Você é um dos atores da Fundação? Não, não, não. A Tereza é. A Tereza é. A Tereza, com o Eduardo Tolentino de Araújo, eles eram alunos da PUC de comunicação, né? Os dois formaram em comunicação. Aqui no Rio. No Rio, é. E os dois são cariocas, né? E no curso de teatro, no curso de comunicação, sempre tem que apresentar uma coisa para o trabalho desse grupo e tal. E ela fazia de atriz o trabalho. E o Eduardo olhava e dizia assim, ó, tá no sangue, tá no sangue, porque ela é sobrinha do Frota, do Roberto Frota. Do Roberto Frota. Então, tá no sangue, tá no sangue. Casado com a Oliveira. É, foi. Tá no sangue, tá no sangue. E aí eles começaram e fundaram o Grupo Tapa, que era Teatro Amador Produções Artísticas. Depois virou Tapa. Então, eles são fundadores do Tapa. E foi tudo sem recursos, né? Tudo sem recursos. Tudo na raça. Tudo na raça, na raça, na raça. Mas com muito desejo, muito estudo. A cabeça desse estudo é o Eduardo. O Eduardo é que trouxe... Até hoje, até hoje, eu sou muito amigo dele, já fiz vários espetáculos com ele. E eles depois se mudaram para São Paulo. Nós fomos fazer um... Foi aí que teve uma divisão, acho que o... É, não, eles foram para lá e uma parte ficou no Rio. Mas o Tapa mesmo ficou em São Paulo. A origem de São Paulo. Inclusive, tivemos a triste notícia que acho que o Aliança Francesa fechou agora, né? Fechou. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eu tenho a impressão. Isso é contra a lei, inclusive, quando você fecha um teatro. Você tem que abrir. É um absurdo. Exatamente. O outro não pode fechar. E é um teatro ótimo num lugar que está ótimo. É uma pena. E era um teatro muito bem instalado. Muito bem instalado. Ótimo teatro. E pistônia Carreiro lá. Eu lamento profundamente. É, aí que nós fizemos lá. A gente estava fazendo um Nelson Rodrigues. Fizemos uma razão que a gente tinha feito aqui. Começou fazendo lá. Fizemos lá também. Eu vi muita coisa do Tapa. Nossa Cidade, a Raposa do Café. E essa curadoria também é do Tolentino? É, o Tolentino, principalmente. Mas nas discussões fica aquele desejo de levar isso, desejo de levar. De repente surge a oportunidade, a ocasião. Ou sei lá, é esse que vai fazer. Eu tenho a sensação que o Grupo Tapa tem o melhor repertório do Brasil do momento contemporâneo de encenação. Eu não me lembro de ninguém ter um repertório tão vasto. Por exemplo, eles estão em cartaz agora com o Freud, com o do Vianinha, o Papi Girti. Ele acabou de dirigir o outro que é o Picasso. É só coisa maravilhosa. É só coisa maravilhosa. E uma das peças que eu mais adorei fazer na vida é o Doze Homens. Eu ia falar agora, que eu vim no Banco do Brasil. Desculpa, eu vou avançar. Para mim, é um dos melhores espetáculos que eu assisti. Eu fiz mais de 300 vezes. Eu entrei no lugar do Nori, mas fazendo o número 8, que era o Bonzinho, que era o papel que o ator famoso fez lá. E o Nori saiu para fazer outro trabalho. O Eduardo me chamou do Rio. Você quer vir para quê? Eu falei, quero. Eu tinha visto o espetáculo. Eu falei, só quero. Ele falou que o Nori vai sair. Eu falei, esse? Porra, caramba. Aí fui estudar, estudar, estudar. Nossa, mergulhei no negócio. E um prazer maravilhoso. Esse é um espetáculo que pode voltar qualquer um ambiente. E depois, quando veio fazer no Rio, o Nori podia fazer. Ele falou, pô, eu quero fazer, porque o Nori foi indicado para fazer. Eu vi com ele os revés aqui. O Nori fazia o número 8. Aí o Eduardo falou assim, o Nori vai fazer, porque eu quero fazer. Eu falei, qual que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer o número 10, que é exatamente o oposto. Que é o vilão. É o vilão. É o contrário. O contrário. Ótimo. Vocês fizeram o Banco do Brasil. Chegou a fazer alguma temporada fora do Banco do Brasil, aqui no Rio? No Rio, não. Mas nós fizemos uma coisa maravilhosa em São Paulo. Os céus. Os céus. É uma experiência maravilhosa. Então, você levar uma peça cujo tema é um menino da favela, digamos assim, se fosse similar, que é acusado de ter assassinado o pai. Entendeu? É muito forte. E aí a discussão. E a discussão são aquele grupo de jurados lá que são, nos Estados Unidos, a regra dos Estados Unidos, são 12. E cada um com a sua origem. Então, a discussão, quer dizer, a visão, é como se fosse discutir agora. A visão do crime é maravilhosa. E que projeto é o céus, né? Que plateia. Porque são pessoas que não têm recurso para o progresso e ficam maravilhados por ter. E cada teatro é maravilhoso. Só teatro é bom. E teve dia de a gente chegar numa daquelas favelas, comunidade, e não poder fazer o espetáculo, porque naquele dia estava tendo um tiroteio lá. É uma pena o Rio de Janeiro não ter um projeto de formação de plateia. Para as pessoas que não têm poder aquisitivo para o teatro. Olha, realmente, o Céus faz toda a diferença. Mas essa é uma das peças que eu mais adorei fazer na época. E daria para refazer, né? Porque é uma temporada, né? Depois eles fizeram outras temporadas com outro pessoal lá do grupo fazendo tal. E sempre sucesso. Eu fico muito feliz no momento atual, após pandemia, porque essa volta do teatro, da palavra que está lotando os teatros. Eu acho que tem muito disso que eu acabei de falar para você agora há pouco, sabia? As pessoas cansaram de fake news. Cansaram. Então você abre o seu celular, você não aguenta mais. Você não sabe mais o que é verdade. Ainda mais com o negócio de inteligência artificial. Que você é capaz de criar eu falando aqui, eu falando uma coisa que eu não estou falando. Eu assisti a Beth Zeca, sabe? É muito doido nisso. No Teatro dos Quatro, fazendo Helena Blavatsky. É uma maravilha. O teatro é lotado. É maravilhoso. Então, essa coisa de ouvir, as pessoas inconscientemente buscam isso, entendeu? Graças a Deus. Ao vivo, ao vivo, que é muito melhor. Tudo é melhor ao vivo, né? Tomara que todo mundo é muito melhor. Beijar ao vivo é muito melhor do que fazer online. Quando a gente lê que a pessoa se apaixonou por inteligência artificial, é uma agressão, né? É uma loucura. Em Rio e você temos uma paixão em comum que é Portugal. Inclusive a gente convive bastante lá na Terrinha, em Lisboa. Eu queria, como tem muita gente de Portugal que nos assiste, eu queria que você falasse o que te fascina tanto Portugal. Eu teria mil coisas para falar de Portugal que me fascina. O que te fascina tanto? Portugal, a primeira vez que eu fui, foi em 86. Como turista mesmo. E fiquei fascinado e tal. Mas era um Portugal pré... Era bem diferente. Pré-euro, né? Pré-euro. Então era bem complicado. Inclusive as pessoas que queriam não considerar Portugal Europa, falavam... Ah, que mesmo. É a Europa Pobre, falavam... E as coisas mudaram muito, né? Mudaram muito. Então quando eu voltei lá depois, nos anos 90, depois nos anos 2000, outro país, um país maravilhoso, né? E eu brinco, quando eu fiz novela lá, eu brincava com o pessoal, ia me entrevistar, e dizia, mas o que você acha de Lisboa? Eu falava, é o Rio de Janeiro que deu certo. É isso mesmo. É o Rio de Janeiro que deu certo. É porque eles têm esse espírito, né? Eles têm esse espírito mais solto, mais brincalhão. Tem a água, o mar, o rio muito perto, né? É muito próximo. Tem uma proximidade com a gente bacana, né? Eles são um pouco mais soltos do que o pessoal do Norte, né? Você gostou de fazer novela lá? Eu adorei, cara. TVI. Muita diferença? É diferente porque, rapaz, tem umas experiências, né? Eu nunca tinha contracenado com ator português. Então, tinha atores ótimos. Agora, eu me lembro que tinha duas mocinhas que eram novas atrizes e tal, e que eu tinha que contracenar com elas. Graças a Deus, eu leio bem o texto. Sim, leio, sei o que estava acontecendo na cena e tal, porque elas chegavam para mim. Eu vou perguntar para você, você gosta de ser artista? Vou perguntar. Você gosta de ser artista? Cara, você não entende o que está falando. E ele fala muito baixinho. Você começou assim. Caraca. Eu respondi, até porque eu sabia qual era o texto e recebia, mas contraseira mesmo. Isso, algumas que eram maravilhinhas que não tinham mais cancha nem de televisão, nem de teatro. Porque tem atores maravilhosos. Sim, maravilhosos. A outra que foi minha namorada, ela é uma excelente atriz, pô. Eles têm excelentes atores. E foi muito acolhido. Eles são muito amorosos, né? Muito, eu fui muito acolhido, muito acolhido. Então, adorei, adorei fazer... Era Valor à Vida? Acho que era Valor à Vida. Valor à Vida, é. É, acho que era uma novela. Valor da Vida. Valor da Vida. Valor da Vida, isso. E, em Portugal, eu fiz teatro também lá. Eu fui assistir você fazendo a Melhor de Milor. Ah, o Milor, Milor Fernandes. Não foi isso? No teatro Aroeiras? É. Oeiras? Oeiras. Oeiras. Era um prazer fazer lá, porque se levar aquele texto do Milor Fernandes, alguns espectadores já tinham ouvido falar, mas os que não tinham ouvido falar ficavam admirados com a qualidade, que mesmo não se conhece muito de Milor Fernandes, né? E é um homem que faz uma falta tremenda nos dias de hoje, né? Nossa, é que é um país sem memória, né? Você chegou a conviver com ele? Não, não, não. Nunca eu conheci ele pessoalmente? Não, não conheci pessoalmente, não. Eu fiz esse espetáculo em 2006, 2008. Com a Cristiano Oliveira, primeira montada, depois, com o Eduardo. É, depois a gente voltou à Fazenda, não sei o que. E aí, quando fui para Portugal, a gente fez com um ator de lá, um ator brasileiro de lá e com a... Com a nossa querida Carol Pontella. Carol Pontella, é. Teatroeiros é interessante porque eles investem muito nos atores brasileiros em produções, né? Roberto Bom Tempo fez lá, Pedro Cardoso fez lá. Eles acolhem lá. Me acolhem muito bem. É muito bonitinho o espaço. E eu fiz lá também com o grupo de Portugal, com atores. Eu dirigi uma peça da Tereza, que o cara conheceu uma peça da Tereza, que eu tinha dirigido aqui, com a Luísa Periceta. O texto da Tereza. Eles falaram que o que eles vão adaptar, porque era uma meio chanchada e eles não têm esse espírito gaiato do humor. Então, como é que se lida com o humor? Como é que se lida, por exemplo, que eram dois nordestinos que chegavam para a cidade do Rio de Janeiro e tal? Então, como é que se lida? Não sou um nordestino. Então, eu tenho que pegar e ver qual é a similaridade deles lá. Temos que fazer uma adaptação para Portugal. Uma montagem de Trair e Coçar é só começar. E a personagem da empregada, da Olívia, é feita por um homem, um grande comediante português. Ah, por um homem? É, aí ele faz muito bem. Acho que é João Raposo o nome dele, se eu não estiver errado. Mas os atores engraçadíssimos e a montagem com direção do Miguel Terea. É uma montagem da Plano 6. Ah, o Miguel fez essa novela comigo. Exatamente. Ele está lá direto. O Miguel fez uma direção impecável. Ah, que legal. E ouso dizer que a montagem de Portugal é melhor que do Brasil. E isso vai fazer um sucesso... Um ano, 100 mil pessoas. Imagina você, 100 mil pessoas assistindo chutar com ele em Portugal. É. Isso é uma diferença lá também, porque lá é um país de 10 milhões de pessoas. Então, você quando fala aqui... Eu me lembro de um canadense perguntando para mim, na época do... Não sei se era Mulher de Areia, mas ele diz assim... Mas quantas pessoas assistem a novela? Porque não tem a mesma coisa. Eu falo, ah, um final de capítulo, um final de novela, acho que umas 20 milhões. Ele fala, você quer dizer 20 mil? Não, não, não. 20 milhões. Mas como 20 milhões? Não cabia na cabeça dele que 20 milhões pudesse assistir o final de novela. A gente tem uma experiência de 100 milhões de pessoas, né? E lá um sucesso é 1 milhão de pessoas. Não, e se for, né? Porque é um país de 10 milhões de pessoas, entendeu? É outra realidade. É outra realidade. Apesar de a gente estar investindo bastante lá em cultura, que é legal. E eu, quando estive lá com você, eu vi que você é muito reconhecido lá. Sou. Bastante reconhecido. Não, sou, sou. E você é daquela época que a novela da Globo passava na TV aberta, né? Ah, sim. Qual é o trabalho que as pessoas mais recordam de você lá em Portugal? Rapaz, eu me lembro de ter chegado em 94, 95 lá. E cheguei em Portugal. Tinha acabado de fazer aqui uma novela e tal. E eu fui pra lá, fui de turista, ia pra Paris também, não sei. De repente, eu tô andando na rua, alguém aponta pra mim e fala, Aial! 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 Eu falei, Aial! Aial! Aí outro passa por mim e fala, Aial! Aial! Eu falei, caramba, o que é Aial? O que é Aial? Aial! De repente, eu tô andando e eu vejo um outdoor com a Glória Pires, tava passando Mulheres de Areia. Então, eles falam, é ele, é ele, Aial, Aial, Aial. Eu falei, caramba, eu até tô pronunciando mal. É Aial? Eu tô facilitando pra ela que ele fala, Aial, Aial! Fale, caramba, o que é Aial, Aial? É ele, é ele, o cara da novela. Aí que eu me toquei que tava levando a novela lá. Então, as pessoas falam, às vezes eu entro no elétrico lá na coisa, porque eu falo assim, você precisa largar aquela moça e tal, que tá passando... Aí que eu vi que tu tá passando novela da Record, tu tá passando novela da Globo e tal. Você acha que Mulheres de Areia é teu maior acesso, tá de ver? Mulheres de Areia é teu personagem mais emblemático. Não entendi o que você falou. Mulheres de Areia é teu personagem mais emblemático. Rapaz, eu... Porque as pessoas sempre lembram muito de você de Mulheres de Areia. Eu lembro de Mulheres de Areia, mas também porque tá no ar também agora. Mas eles lembram muito mais do Orlando, do capítulo, do Laço de Família. É mesmo? Ah, do Laço de Família do Manuel. Porque era novela das oito e eu fui várias vezes, final de capítulo... Fechando o capítulo mesmo. Fechando o capítulo, várias coisas. E tinha uma maravilhosa capítulo, maravilhosa... Maravilhosa. Maravilhosa, 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 maravilhosa. Então, isso também explodiu, explodiu muito. Então, as pessoas falam muito comigo. Muito bom. Vamos falar agora do Caim, que é o seu grande momento. Quero que você conte, desde o começo, o seu projeto, o seu espetáculo de teatro. Texto da Tereza Frota, né? Baseado no livro do Saramago. Eu tive lá em Lisboa a honra de conhecer a casa do Saramago, lá o espaço do Saramago, né? E torço para que você leve esse espetáculo a Portugal, porque Portugal ama Saramago. Saramago. E foi centenário do Saramago, né? Foi centenário agora em... Agora, o ano passado. E queria que você me contasse como é que nasceu o projeto, quem teve ideia e a sua experiência. É o único prêmio Nobel em língua portuguesa, né? É o único? O único prêmio Nobel de língua portuguesa. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa mesmo. Não é pouca coisa. A importância desse homem, ele nem é tão conhecido no Brasil como muitas coisas no Brasil. Mas o livro é um best-seller, né? Sim, é um best-seller. Então, esse livro é o último livro dele, Caim. É o último livro dele, Caim. E o livro é de 2009. Ele morreu em 2011, 2012, por aí. E quando foi para o 2010, 2011, eu li. Tereza leu também. Fiquei apaixonada, né? Já gostava do Saramago e tal. E ela leu e tal. Depois de uns meses, aí ela falou assim... Isso dá teatro. Falei, Tereza, você tá maluca, cara? Esse daí o cara pega o gênero, sabe? De seca, não sei o que. Isso dá teatro. E mais, um monólogo. Você tá maluca, cara? E eu quero que você faça. Eu quero que você faça. Falei, você tá maluca, Tereza. Você tá maluca e tal. E ela morreu. Depois de um tempo, ela me apresenta o primeiro esboço, assim. Eu li, cara. Porque no livro, originalmente, é o Saramago contando a história de Caim, que ele faz um artifício de revisitar algumas passagens do Gênesis. Uma visão do Saramago. Bem humorada, interessante, inteligente. E a Tereza pegou e falou assim, é o Caim contando a sua história. Então, Caim passando por esses episódios todos. E aí a gente leu para alguns amigos, assim, para sentir, todo mundo ficou maluco, maluco. A Jaciana, que acabou dirigindo o espetáculo, ela falou, eu quero fazer, eu quero fazer. Até hoje ela fala, você me dirige, eu quero fazer. Eu falei, tá bom, vou dirigir e fazer. Todo mundo ficou apaixonado, apaixonado, apaixonado. E a gente aí ficou... Você começou primeiro com ciclo de leitura, não foi? Não, não, não. A gente começou a elaborar, elaborar, elaborar. Então, aí uma hora disse, vamos montar, vamos montar. Mas tu não teve a leitura antes, depois da encenação? Não, não, não. Já foi direto com a encenação? A encenação. Só que aí, a hora que você disse, uma hora eu disse, vamos montar. Que aí vinha também o centenário de Saramago, vamos montar. Aí até fomos para... Começamos a ensaiar e tal, e fomos para Portugal ver a abertura do centenário. Aí que eu conheci a Pilar, não sei o que e tal. Depois voltamos, aí começamos a ensaiar firme e tal. E estreamos dia 1º de julho de 2022. Fazendo um circuito em Lorena, estivemos lá, que era o Caio Andrade. Lá no SESC? Não, não, não. Era um teatro lá. Ah, particular. Teatro particular lá. Mas resolvemos estrear lá porque era o Caio Andrade, que na época era o produtor da gente e tal. Então ele arrumou para estrear lá e fazia algumas cidades do interior para dar uma esquentada antes de vir para o Rio, que a gente estreou. Então, no dia 1º de setembro, acho que no Centro Cultural do Banco do Brasil aqui. Estou louco para ver. No dia que eu ia te ver, você ficou sem voz. Cara, isso acho que é a segunda coisa que aconteceu na minha vida. No segundo dia... É aquela coisa do cansaço de estreia, de estresse, de produção. Não é mole, não. Não é mole. Sem recurso. Não, nada fácil. Sem recurso. Sem patrocínio, né? Sem patrocínio. Então, naquele dia... Então, no dia seguinte, amanheci sem voz, cara. Foi no dia que você vai ver. Não, eu vou assistir agora. E depois você tem um problema de saúde, acabou não podendo ver. E aí depois a gente fez São Paulo, fez alguma cidade no interior de São Paulo também. Depois fomos para fazer um circuito Sesc no Rio Grande do Sul. Depois fizemos um circuito Minas também. Depois fizemos um circuito agora Norte Fluminense pelo SESI também. E o público ama, né? E a gente faz um outro formato que é a leitura. Ah, por isso que eu fiquei com a leitura na cabeça. É, também faz um outro formato de leitura. Então, você vai numa... Isso eu quero fazer também em Portugal, mas já fiz aqui. Então, a gente fez alguma cidade do Sesc, por exemplo. E o Sesc patrocina isso aí. Então, por exemplo, Três Rios não tem teatro. Então, você senta numa mesa aqui, numa mesa como essa aqui. E eu com essa roupinha, como eu estou aqui... E eu, claro que eu sei texto de corte, então eu entro. Entro com o texto abaixo do braço, põe em cima da mesa. São 11, 12 episódios. Cada episódio eu viro assim, já está com um clipezinho assim. Eu vou falando aqui. E cada episódio eu bebo um copo d'água e viro assim. Quer dizer, a leitura, a leitura. Estou falando e contando essa história. E funciona maravilhosamente. E eu assisti Virando Montenegro, fazendo o nosso Rodrigues. Eu vi ela fazendo também. Ah, sim. E é incrível. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho uma força e já teve gente dizendo assim. Engraçado, eu gosto até mais da leitura. Porque você tem essa proximidade aqui. Então, você tem duas opções. É. De repente, você vai numa biblioteca. Então, você pode fazer para um público até que não tem condição de ir no teatro, que não está ou num interiorzão. Vai lá e faz. E conta aquela história, entendeu? Eu classifico muitos atores com a trajetória como a sua, por exemplo. Que eles são os atores 360. São aqueles atores que não ficam em casa esperando o convite. E através do seu conhecimento, eles conseguem estruturar um projeto artístico e executar. E acho que esse é o modelo de negócio cada vez mais latente e que tem que ser utilizado na prática mesmo, daqui para frente. Porque os tempos são outros. Essa geração, com quem eu convivo desde os meus 17 anos, eu aprendi tudo com eles. Eram mulheres muito empoderadas que não esperavam a televisão ficar chamada. Elas escolhiam um texto, mandavam suas companhias e iam. Você acha que isso é um DNA da sua geração? Ou você acha que a geração mais jovem também está com esse DNA? Eu acho que tem uma geração jovem também que está resolvendo produzir, se metendo, se fazendo e experimentando. Agora, eu tive essa formação de grupo, né? De grupo. Então, esse grupo da faculdade, ele permaneceu um tempo. E graças a Deus, graças a isso, eu fiz autores clássicos maravilhosos. Gorky, Shakespeare. Eu estriei profissionalmente fazendo Inspirando Godot. O William Schausen criticou a gente muito bem, falou muito bem. E era uma montagem maravilhosa, maravilhosa no MAM, no antigo MAM. Lá tinha um teatro. Era lindo, era lindo. Então, tive o privilégio de fazer autores como Ibsen, Gorky, Nelson Rodrigues. Com grupos. Então, depois participei, fiz um bom espetáculo com o pessoal do Despertar, do Despertar também. Eu fiz aquela montagem fazendo A Tempestade, cara. Ah, eu fiz com o Paulo Trã também. Ai, maravilhoso. Você fez o protagonista? É, maravilhoso. Maravilhoso. Eu fiz, Marcos, desculpe. Imagina. Eu fiz duas vezes esse personagem, cara. Eu fiz nessa montagem, foi uma montagem icônica, né? Eu entrei no lugar do... Enfim, entrei no lugar do cara e fiz a maior parte da temporada no Parque Laje, cara. Que lindo, né? Que maravilhoso. Mágico, mágico, mágico. E depois fiz uma montagem, isso foi em 83, por aí. E quase 20 anos depois, 2004, 2000, 2000 e pouco, eu fiz uma montagem do Luiz Arthur Nunes, fazendo o mesmo papel. Aí a Maria Esmeralda Forte fazia o Anjinho e tal. Era uma coisa, era uma coisa. A Tempestade foi a primeira peça feita numa casa de show do Rio de Janeiro, o antigo Metropólico, que eu produzi com o Paulo Trão. Fiz a primeira vez que um ator se apresentou numa casa de show. Eu amo esse texto. Eu amo. Então você fazer o Shakespeare é um privilégio, né, cara? Você trabalhar com o diretor desse quilate, né? Você trabalha com o Aderbal Freire e Filha. O Aderbal junto, que nos deixou agora esse ano. Mas, pô, eu fiz com ele alguns espetáculos icônicos. O que você aprende com essas pessoas? Os seus mestres são muitos, né, hein? É. Você fazer o Shakespeare com o Amir Haddad também, entendeu? Trabalhar com o Tolentino, o Eduardo Vodzic, o Marcos Rayad, o Avancine. Então, você aprende muito com essas pessoas e tem a oportunidade de fazer papéis legais e peças legais. Porque é aquele negócio, você pega uma peça, você vai estudar, estudar, estudar a época, estudar o que o cara quer dizer, o que você vai dizer com aquilo, experimentar. Verdadeiros workshops. Agora, essas pessoas são pessoas que não trabalharam com preparadores de elenco no passado. não tinha muito do que a gente tem hoje em dia. É, não tinha, não tinha isso. E você, né, suas produções, você não usou. Mas você já pegou mais esse momento preparador de elenco? Você gosta? Já peguei. Acho muito legal. Acho muito legal. Acho muito legal. A gente não tem... Eu sinto muito isso na televisão, né? Mas eu entendo que é aquela fábrica que tem que produzir. Mas, então, eles criaram isso aí para dar um apoio de insight, você tirar umas dúvidas, alguém te dirigir, assim, né? Te dar umas opiniões, você falar aquela coisa para alguém. Eu gosto sempre de bater texto com os atores antes, com os colegas. E você traz proposta para os personagens? Você gosta de trazer coisas de pesquisa? Eu trago. Eu gosto muito de ser dirigido, mas eu sugiro também coisas. E de composição você busca? Procuro, procuro fazer, procuro. Procuro, contribuir sempre, entendeu? Mas se eu vou dar uma opinião, uma sugestão, alguma coisa, e o diretor diz, não, não, vamos por aqui? Pô, claro, não tem problema nenhum. Mas quero sempre sugerir, quero sempre colaborar, bicho. Esse que vem no teatro, entendeu? Pois aí, no final das contas, o espetáculo é de todo mundo, porque você contribuiu, você colaborou, entendeu? E tem esse... Para falar nisso, você tem que ver a vedete do Brasil, do Cacau, e da Renata Mizar, que está lá no cartaz do Copacabana Passa. É muito bom. Vamos ver. Da Virginia Lani. Vamos ver. Você fez novelas, muito importante, né? Laço Família, Por Amor, eu ficaria aqui, mas quero falar especialmente do Maneco, porque eu amo o Maneco. Meu querido amigo, não vejo há muito tempo, mas eu adoro, acho um dos maiores da televisão. E eu li hoje, vindo para cá até falando, as novelas perdem 40% do público, uma matéria em cima da atual grade da TV Globo. Quer dizer, as novelas já estão com audiência baixa, e agora, mais do que nunca, falando que eles perderam mais 40%. E você, da época das grandes novelas. O que você acha que está fazendo essa evasão tão grande para a televisão brasileira das novelas? Você que fez muitas novelas que viraram grande clássico. É, você citou o Maneco, bicho, até uma maneira... É até uma covardia, né, citar. Porque você, como ator, não dá para você ler toda a novela e tudo mais. Não dá. Você lê o seu núcleo, vê o que está passando, não sinto que não dá para você ler tudo. Do Maneco eu lia tudo. Por prazer. Eu lia a novela, é, porque eu lia a minha C, mas depois vinha a outra. Caramba, eu lia tudo. Então, não é que... Tem autores bons hoje, entendeu? Mas eu acho que deveriam investir mais em autores. Tem muita gente boa por aí. Entendeu? Eu acho que deveriam procurar mais. Você acha que a indústria está etarista, como eu? Que o mercado visual está etarista total? Isso é uma coisa grave. O etarismo é uma coisa grave. Eu já falo, depois de 50 quase não tem personagem. É grave. E aí a hora que começa uma novela, um filme, uma coisa... Filme não, mas uma novela, um stream, uma coisa, e começa a baixar a bola, eles chamam os caras mais velhos ou dão mais tendas para o cara mais velho que tem mais cancha para segurar uma coisa. Não é isso. A audiência de novela, a maioria... Quer que seja a idade, né? É. Que é uma incoerência, inconcebível isso. Então, por que está perdendo? Claro, você tem que ver para que público você está fazendo. E Maneca é um autor que sempre escreveu, na sua maioria, para os atores mais velhos. Não pode escrever de propósito só para jovem. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Falta equilíbrio. Falta equilíbrio como na vida tem que ser. Eu falo que diversidade com o etarismo não é diversidade. Aliás, não é a maneira que os atores pretos merecem o destaque. Claro que tem que ver. Mas tem que ter equilíbrio de tudo isso. Mas eu acho que essa coisa da diversidade dos pretos... Qualquer movimento, que esse é um movimento, qualquer movimento passa por uma radicalização. Isso é natural para depois ele se estabelecer. Então, atualmente, eu acho que os editais estão dando... Muito foco nisso. Foco nisso aí. Claro que eu concordo com isso. Só que é um exagero que depois vai se equilibrar. Com certeza. Como qualquer movimento, qualquer revolução, passa por um processo mais radical para depois se equilibrar. Envelhecer te assusta, hein? Não. Não, não, não. Eu só tento cuidar da minha saúde. Então, se eu morrer... Eu quero morrer de uma morte súbita. Eu falo que nem você. Eu não quero sofrer. Não, não, não. É só o sofrimento da coisa que é... Entendeu? Mas eu aprendi uma coisa com a medicina também que me dá a impressão. Eu vou falar... Posso estar falando uma besteira, mas parece que toda doença ensina alguma coisa para a gente. Com certeza. Entendeu? Até a menor dúvida. Geralmente... Quando ela não é fatal e você tem tempo de entender a adição. Mesmo que seja fatal. Parece que é o corpo gritando para a gente. Alô? Você está fazendo errado. Ah, está errado. Você está vivendo errado. Está se alimentando errado. Está fazendo errado. Alô? E aí, essa entidade aqui se volta contra você. Entendeu? A imunidade se volta contra você assim mesmo. Entendeu? Eu li um artigo. Desculpe. A partir do momento que você viu que você... Quando tem estresse, aumenta o seu... Gastrite, o estômago. Claro que uma coisa está relacionada com a outra. Então, a doença ensina a gente também. Eu li exatamente sobre isso. Que a incidência do câncer aumentou muito em função do estresse e da parte emocional. Você acha que tem uma... A parte emocional e do... Entendeu? Se você entende... Meu, eu não entendo tanto, mas se você vai ler a bula... A bula? Não. A bula? Não. A... Como é que chama? Esse negócio que tem um produto aqui. Você comprou um sabão em pó. A fórmula ali. Comprou uma água de coco. Vai ver a fórmula do negócio. Cara, se você entende a coisa, você se assusta. É isso que causa o câncer. Você já sabe que causa o câncer. Já sabe. Só que a indústria da grana obriga a que venda. Então, como é de um cigarro, pô. Sim. Já sabia o que dava câncer. A grana ainda mantém. Você acha que vocês estão fumando menos? Eu acho que sim. Essa campanha foi muito boa. Eu mesmo... Você foi fumante? Não, não, não. Eu parei em 18 de julho de 1997. Todo fumante sabe a data que quando parou. Não, eu estava fazendo uma peça em São Paulo com o celular. Era um molhé. Muito bacana a peça. E do elenco, ninguém fumava. Só o Cacá Carvalho que fumava. Acho que eu fumo até hoje. Olha, excelente. Maravilhoso ator. Maravilhoso. Só que ele era o único de São Paulo. O resto tudo ia para o hotel. Então, a gente não fumava. E eu peguei uma gripe lá que fui me arrastando para o teatro. Graças a Deus, não perdi a voz. Pude terminar o espetáculo. Mas, arrasando. E foi para o Rio. Domingo a quarta. A gente só voltava a quarta, quinta-feira. Então, não fumei, né? Claro, pô. Aí eu falei, vou experimentar não fumar. Ninguém fumava no elenco. Então, não tinha aquele estímulo de alguém fumando. Ninguém estava no hotel e fumava. Não fumei. Vou experimentar. Não fumei. Não fumei. Depois, passei por um estresse violento, por um problema lá. E também não fui. Não foi muito difícil, não. Que bom. Não foi muito difícil, não. E um ano depois, um mês depois, minha mulher falou assim. Ela fumava também. Menos que eu, mas fumava também. Ela falou, você não está fumando, né? Eu falei, ah, percebeu. Ela está fumando. Aí deixou também. E daí nosso filho também era pequeno também. E escondia cigarro da gente. Dava bronca na gente. Porque o pessoal aprendeu na escola. Na escola, na escola, fumar, né? Aí foi um incentivo também para eu fumar. Que bom que não foi sofrido. Não, não foi, não. Vamos ao nosso quadro agora, Dicas de Leitura. Que a gente sempre fala para o nosso espectador. Uma dica que a gente, algum livro que a gente esteja lendo, que a gente esteja gostando. Vamos primeiro a sua. Todo mundo agora está apaixonado pelo Itamar Vieira. Maravilhoso. É, é maravilhoso. Acabei de ler. É um brasileirão, né? Bacana. De uma história linda dele, né? É, e ele tem um qualquer coisa assim do Gabriel Garcia Marques. Total. Entendeu? Que eu sou apaixonado. E até ia recomendar, mas disse, não, vou recomendar um brasileiro. Que bacana. E é muito bacana. E ele pega essa fase de transição do Brasil, da década de 50, 60, que começou a transição do coronelismo para vir à televisão, para vir às coisas, aos movimentos e tal. Tem uma coisa política por trás, muito interessante. A partir da vida, vida mesmo, das pessoas simples. Muito bonito. E é lindo que ele virou um ídolo, né? As pessoas são apaixonadas por ele. Muito legal, muito legal. O próximo livro dele, que ele lançou agora, é 300 mil cópias em dias antes. É, que eu já estou preparado para ler, assim. Muito bom. Mas é maravilhoso. É um autor brasileiro. Vamos ver se você reconhece a minha dica de leitura para você. Pode colocar a pecesita. Pô, eu acho que esse é o livro que eu mais gosto do Saramago. O Caim tem uma coisa especial, mas esse é o que eu mais gosto. Que é o clássico dele, né? Recomendo para todo mundo, porque ele humaniza, né? Cristo é legal. O nome diz tudo, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo. O nome diz tudo. É segundo o homem, né? O homem. O homem é um livro para qualquer pessoa de qualquer religião ler. Claro. Isso é que é legal. Eu me lembro da minha sogra, falando muito de falecida, sogra. Ela falando que ela é religiosa, mas ela fala apaixonada. Ela fala, cara, como você passa a gostar mais daquele ser humano, entendeu? E humaniza, humaniza. Humaniza. E humanizar é tudo. E com toda a pesquisa dele, que é seríssima, e com o humor dele também, né? E ele, Feirino, mas por causa desse livro aí, é que ele foi morar fora, né? Que ele foi... Ele foi... Ele se auto-exilou, porque foi tanto... Quando ele saiu de Portugal. Quando ele saiu de Portugal. Foi morar lá no Tenerife, lá não sei o quê. Por causa disso. Porque começaram a dar em cima... Pressionar ele, impediram ele de participar, de ganhar um prêmio, não sei o quê lá. Ele falou... Estou sendo tolido aqui de uma loucura, porque eu amo Portugal. Ele falou, eu não sou... Eu não sou católico, mas a minha formação, eu sou impregnado de catolicismo. Ele era ateu, mas ele falou, eu sou ateu porque eu não acredito nem no que fizeram com a religião, entendeu? É sobre o que o homem fez com a religião, não a religião em si. O grande para ter religião é a liturgia. A liturgia que divide a humanidade, inclusive. Que é isso que a gente fala o tempo todo, Caim. Não estou falando sobre Deus, estou falando sobre o homem. O que o homem fez de Deus. Porque a religião já provocou muitas guerras e provocou o tempo inteiro. E não é por aí. E esse livro é exatamente o contrário. Muito bom. Vamos continuar o nosso papo. Uma das novelas que eu mais gosto que você fez foi ser a moça. Eu adoro novela de época. Você gosta de novela de época? Eu adoro. Você tem cara de novela de época. Eu adoro. Eu adoro porque... Primeiro que você tem que pesquisar muito, né? Eu me lembro de um furo que teve... É engraçado você falar isso, né? Porque eu me lembro de um furo que eu fazia o namorado da... Eu depois casei com a... Ai, a Linda... Alucélia? Não, não. Com a Pilar... Patícia Pilar. Patícia Pilar. Patícia Pilar. E ela era filha do Zé Augusto Branco. Linda. E eu me lembro que eu fazendo a corte e tal. Um dia eu fui na casa deles lá e peguei um cigarro, uma cigarrilha e tal, e comecei a fumar. E ofereci para ele, ele fumou também, não sei o que lá. Pum, no dia seguinte ele falou... Vai ter que regravar assim. Eu falei, por quê? Não, não se fumava na casa das coisas. Eu falei, cara, não sabia disso. E o pessoal, quem tinha que saber disso, é o pessoal da direção de arte, mas esses detalhes que é legal você pesquisar, entendeu? Como uma outra novela que eu fiz um... Não era um médico, era um físico, né? Em 1808, né? Que era o do... Desse autor do Fusoê, o... Gustavo Reis. Maravilhoso, é, Gustavo Reis. Que era em 1808. Escrava-mãe? Escrava-mãe. Eu fazia... Não era nem um médico, ele falava médico, mas era um físico. Então, o que eu tive que pesquisar, eu com médico, então era... Muito gostoso, você pesquisou, então, com novela de época, os trajes, por que usa aquele traje, por que usa aquilo, como é que é o comportamento, o linguajar, entendeu? O linguajar, como é que você... Eu acho que a novela das seis sempre tinha que ser de época. É, acho que era um... Até porque o público, inclusive, das senhoras ama, né? É uma forma de a gente aprender as novas culturas. Não, e é legal, porque ainda mais essa coisa de época, eu adoro fazer coisa de época, porque você... Não sei, não é de graça para a época. É porque sempre tem um paralelo com a época atual, para você aprender, entendeu? E não repetir, às vezes, erros, entendeu? Ou não inventar a roda. Aí o cara diz, ah, criei, criei, criei. Isso está inventando a roda, que já foi inventada há muito tempo atrás. Então, veja a novela de época, veja a peça de época, veja a coisa de época, porque o cara não vai escrever de época de graça, ele vai escrever para mostrar alguma coisa, entendeu? Que perdura até... Ou a origem de um problema que perdura até hoje. Então, é... E um país semelhante... E uma maneira legal de você distanciar, né? Quando você distancia de um problema imediato, ele aparece muito mais forte, né? Dentro dos seus clássicos, eu falei que você fez muitos, né? Você fez Vale Tudo, Pecado Capital. Está vindo aí um remake de Vale Tudo, né? Todo mundo na expectativa. Pecado Capital já teve o remake. Você gosta de remake? Você acha que não é um risco uma novela, quando ela vira um clássico, ter um remake? É, eu acho que é um risco, né? Eu acho que é um risco. A Pantanal era maravilhoso e foi de novo, né? Foi de novo. Agora, eu acho o primeiro melhor. O primeiro sempre é melhor, né? Eu acho que é difícil mesmo. Eu não me lembro de ter visto um remake que tenha agradado mais do que o primeiro. Eu acho que é válido, mas eu acho que é um meio... Eu acho meio desespero deles, assim. Até pelo... Desespero é uma palavra forte, mas é uma dificuldade até, né? Sim, de encontrar. De encontrar uma coisa que... Ah, não. Esse já fez sucesso e vamos fazer de novo. Entendeu? Eu acho... Eu acho mais interessante que arriscar coisas novas, né? Sim. Eu adoro um... Mas eles têm um compromisso com a coisa do lucro, né? Que é difícil lidar com isso. Então, é injustificável, né? E a gente está precisando urgentemente formar esses autores novos que venham substituir essa geração, porque nós não temos mais a quantidade de gerações, de autores da geração do passado, né? Como você mesmo fez, Berto Braga, que você fez, Dono do Mundo, Pátria Minha, craque, né? Um novelão. Você gosta de ver... Tem ator que não vê novela. Você vê novela e você gosta de se ver? Eu... Eu... Não. Eu, às vezes, vejo uns trechinhos para ver mais o colega trabalhando. Não tenho muita paciência de acompanhar. E se vê? Você gosta? Não muito, não. Não. Eu me critico demais. Me critico demais. Eu gosto, às vezes, de ver para ver como é que está, para apontar até... Não gosto muito de me ver, não. Acho que eu sempre podia fazer melhor, sempre podia fazer melhor. Eu acho isso muito curioso. Porque sempre que eu converso assim com vários grandes atores, não gostam de se ver. É, não... E eu achava, quando eu comecei a minha carreira, é quadrada. E os outros até me critiquem. Dizem, olha, você podia ter feito isso aqui, podia ter feito aquilo lá. Ah, tá bom. Tudo legal, ótimo. Você é muito crítico com as coisas? Eu sou. Com a minha, eu sou. E a crítica te incomoda? Depende, depende, depende. Depende. Quando é uma crítica de uma pessoa... Por exemplo, é que a gente não tem mais os críticos. Por exemplo, o Yamichowski... Você é da geração dos grandes críticos. É, o Yamichowski, ele ia ver o ensaio, conversava com a gente. Aí ele assistia o ensaio? Claro. Eu me lembro de ele ver um ensaio... O que era que a gente estava fazendo? Não lembro mais. Mas ele foi ver o ensaio, ainda não era nem ensaio geral, foi ver e conversava. A gente teve as dificuldades, não é? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu me lembro de uma peça que eu fiz, eu acho que era o ralé do Gorky, que ele foi criticar e na crítica ele botava assim, todo o elenco está bem, não vou citar nenhum nome que sejam a ser injustiça com uma ou outra. Apesar de um estar fazendo mais protagonista e o outro estar fazendo uma coisa que quase não tinha fala. ele falou, todo o elenco está bem, parabéns, parabéns para todo o elenco. Bacana. Entendeu? Bacana, cara. Bacana. Quer dizer, é porque o cara, ele viu o ensaio, viu o processo, viu a coisa, viu como é que está sendo feita a coisa, entendeu? Então, pode criticar, é claro, às vezes eu recebia crítica, precisava dele, de outro, ah, isso aqui não está bem, ah, fulano, tanto, mas... Inclusive, Caim teve ótimas críticas, né? Teve, teve, ótimas. Mas nem isso tem mais, né? Não tem mais crítica, no jornal não tem mais crítica, não tem nem espaço para teatro mais, né? Faz muita falta. Você gosta de escrever, hein? Você escreve? Não. Não? Não, eu gosto de falar, então, às vezes me pedem, muitas pessoas me pedem, ah, vamos fazer uma entrevista, uma live, você pode escrever? Eu falo, não, bicho, eu vou falar tudo, você grava e depois eu corrijo, mas deixa eu falar. E você conhece mesmo? Eu não, eu não, o pensamento não coaduna com a velocidade da escrita, não dá. E quando você lê um texto, você gosta de acrescentar alguma coisa ou não? Você respeita rigorosamente o teu escrito e foi? Ou na televisão? Teatro, seja onde for. Não, no teatro você tem mais tempo para discutir aquilo. Olha, isso aqui está, não sei o que lá, às vezes é uma tradução, você diz, olha, está a tradução aqui. Ou você testa a embocadura daquele texto, você testa ensaiando, você diz, não, melhor aqui, ainda mais quando o autor está presente, você testa a coisa, então você fica quase uma unanimidade, você conversar sobre aquilo, é natural. Na televisão não, você respeita mais a coisa, respeita as deixas para dar para o artista. Agora, tem situações que às vezes você tem que dar uma improvisada porque... Às vezes não dá o link, não dá o link e tal. Você fez muita comédia, Henrique, 4x4, Cubana Can, Sete Pecado, Rainha da Sucata, de Lombardi e Silvio de Abreu. Você gosta de fazer mais as comédias? O que você fez? Os grandes clássicos, você fez as comédia de ondas, você fez a novela de época? Eu gosto da diversidade, sabe? Eu gosto da diversidade. Mas não tem preferência? Não, não, é preferência de texto de bom. Você fazer um Nelson Rodrigues, você vai tanto do drama, a uma comédia, entendeu? Então, nesse mesmo contexto, você fazer as duas coisas, é maravilhoso a oportunidade. Porque tem ator que tem dificuldade de fazer comédia. É muito difícil. Eu acho difícil. É muito difícil. Tem um time, eu, por exemplo, não sou um comediante, eu sou um ator, que se tiver que fazer o vilão, o mocinho, a comédia, o drama, eu vou lá e faço, eu sou um ator. Você está a serviço do personagem. É, o personagem, agora, claro que tem gente que tem aquela verve de comediante, não tem mais aí, eu estudo e faço, entendeu? Eu faço, tem técnicas, tem coisa, tem feeling da comédia, como do drama também, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, mas eu acho a comédia mais difícil, eu acho mais que mais difícil. Eu acho mais difícil. Acho mais difícil. Muito difícil. Acho mais difícil. Acho mais difícil. Você também fez séries que eu adoro, como Hilda Furacão, Esquinha Gonzaga, e hoje as séries no streaming, nós estamos completamente, particularmente, muito viciados. Eu adoro ver séries. É, eu gosto. É um hábito que eu não tinha e passei a ter. Você tem o hábito de ver séries? Você costuma ver? Tem, tem, tem. Tem alguma que você fale assim, essa está fazendo a diferença? Não, é... Ai, meu Deus. A última que eu vi, os outros, eu amei. Eu não vi. Que imperdível. Não, séries, não, eu não... Para mim é melhor séries brasileiras, né? Eu tenho visto mais séries estrangeiras aí, mas o que eu vi de séries brasileiras é esse dos bicheiros, a coisa que é muito bom. Ah, o documentário. É o documentário muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom, e... Eu adoro documentário. É, e às vezes eu vejo um capítulo, outro, esse dos outros, eu vi um, dois capítulos, mas é... Eu acho que é muito violento, eu não aguento. É, é verdade. Não aguento, muito violento, então. Mas eu acho que é uma moda que veio para ficar, né? É, eu gosto de ver séries estrangeiras pelo texto, pelos atores e tal. Os roteiros são maravilhosos. É um roteiro maravilhoso, maravilhoso, né? Quando você fez Colégio Brasil, foi com o Talma? Foi com o Talma. Eu adoro, adorava o Talma. Foi uma situação especial, porque eu não gravei nem... E foi uma produtora dele para o S que me deu. É, era veículo lá no SBT, mas foi o Talma que foi contratado pelo Silvio, né? E foi para São Paulo lá e chamou um monte de atores muito legais. O Ed foi, a Maria Padilha, o... Todo mundo gostava do Talma, né? É lá, ele era maravilhoso. Muito querido, maravilhoso, maravilhoso. Putz, maravilhoso. Isabela Garcia era louca, por exemplo, um paizão. Maravilhoso, ele era muito legal, ele era um diretor fantástico, né? E foi muito bem a novela, ela é legal a novela. Ela teve um problema que foi um negócio de horário, porque ela foi contratada, digamos, para fazer horário das seis horas, seis e meia. E o Talma falava para a gente, eu fiz um contrato com o seu Silvio Santos, que tiver mais de três ou um dia, dois, três dias por semana, né? Que ele mude o horário, ele me paga uma multa, não sei o que, para não ter isso aí. Só que... Mudou o horário. Não, não, era época, foi uma época que foi ao ar durante uma Olimpíada e o SBT comprou algumas coisas da Olimpíada, então o cara botava. Então, às vezes, o troço, o capítulo ia ao ar às onze da noite. Então, como é que você fideliza o público? Isso prejudicou a audiência, mas tinha uma audiência legal, tinha muito jovem e tal, era no colégio, muito, muito era bacana. E o Talma era muito agregador. Muito, muito, era uma turma muito legal. Muito legal. Nem vou citar nomes de pessoas, eu vou esquecer um ou outro, mas era uma turma muito legal, cara. Foi um período... Eu adoro trabalhar em São Paulo. Você gosta? Adoro trabalhar em São Paulo. Você gosta de São Paulo, né? Adoro São Paulo. Não, eu gosto de São Paulo. Eu sou carioca, bicho. Mas você tem uma paulista. O Rio de Janeiro tem um problema, bicho. Às vezes você chega no ensaio, marca o ensaio quatro horas. O cara chega às cinco, de roupa de praia, assim, vou comer um lance ali e já vem. Que isso? Você acha o paulista mais comprometido? É. É. É assim, eles são mais... Até você fazer os comerciais e tudo, foi para lá, muito perdeu o Rio de Janeiro. É engraçado que eu não sinto, eu particularmente não sei a diferença, mas muita gente fala. É, não. E pergunta para os atores de São Paulo. Agora, você é um... Mas eu, eu... Claro que eu adoro o Rio de Janeiro, eu adoro tudo, mas eu adoro São Paulo. Adoro trabalhar em São Paulo. Entendi. Adoro trabalhar em São Paulo. Eu te conheço já há muitos anos e todo mundo gosta muito de você, acha você um cara muito simpático, educado. Eu acho que você tem uma inteligência emocional muito boa para trabalhar. Você sempre foi assim? Uma compreensão, de um bom diálogo, de pensar duas vezes, uma oposição? Ou a vida foi te levando para esse caminho? Não, pelo contrário, eu sou cara tímido, sou um cara retraído para boa. Mas eu gosto muito de gente, né? Eu gosto muito de gente. Não, mas assim... Então, eu... A minha formação sempre, 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 sempre foi de gente, grupo. Eu até não gostava muito quando ficava parado no consultório. Bem que eu tinha o paciente para bater um papo, mas eu gostava de um hospital, uma clínica que estava cheia de gente junto e tal. Aí você discuta e tal. Adoro, adoro esse movimento todo. Então, eu acho que isso aí que eu sou gregado nesse sentido, né? Assim, gosto de gente, gosto de estar. Então, você acaba tendo um comportamento social que... Mas você é aquele cara que quando está no set, o bicho está pegando. Eu acho que você é aquele cara que faz igual a dor. Ah, sim. Você joga junto. É, não, porque em qualquer conflito, a primeira coisa que se perde é a visão de cima, né? Você está discutindo, você perde a visão de cima. A visão de, peraí, o que é isso que está acontecendo? E isso eu não perco, entendeu? Muito bom. Isso eu não perco. Ainda mais... Não sei se a discussão é comigo, às vezes eu perco, mas se você pinta um clima em alguma coisa, você tem uma visão de cima que você... Você fala duas palavras, você fala assim, pum, a bola baixa. Isso é porque as pessoas pararam de enxergar aquilo. Pararam de enxergar aquilo. Hoje, com a cultura do ódio tão elevada, é preciso a gente abaixar o som de todo mundo. Tem que ter. É, porque tem um imediatismo desse... do fighting, né? Muito chato. Eu senti isso, engraçado, eu senti isso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com essa... Nós estamos neuróticos. Completamente. Isso a gente sente quando vai para Portugal, né? Totalmente. Nós aqui estamos... Isso é uma neurose. A violência aqui... Você sair na rua e você não vai sair daqui, nem aqui, falando no celular, não. Porque você vai se roubar. Isso cria... Isso é uma das coisas que mais me fascina em Lisboa, é a tranquilidade. Não, lá em Lisboa a gente sai meia-noite de um teatro, você sai e vai andando para casa, vai caminhando e vai falando no celular, às vezes sozinho, falando no celular, ninguém vai dizer... Entendeu? Pode ser uma bobagem isso aí, mas... Não, não é bobagem nenhum para o contrário. Faz uma diferença, né? Uma cidadania, né? Faz uma diferença. Mas a gente que já tem uma certa idade, não era tanto assim, entendeu? Sim. Agora mudou muito. Então, chegou num ponto neurótico. 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 Então, eu notava isso muito no próprio Doze Homens em uma Sentença, que as brigas tinham uma conotação física muito maior do que quando você viu o original nos Estados Unidos. Lá as brigas eram mais emocionais, mais racionais. Aqui não. Você logo dizia o que é... E botava o corpo em cena, entendeu? Era um coadjuvante. Não é que está errado aquilo, mas era uma maneira... Aí você sentia a maneira mais brasileira, até de fato. Mais brasileira porque é mais violenta. Porque a gente está acostumado com esse fighting, essa luta constante, é uma neurose disso. Com certeza. E isso é uma neurose a cidade, o país inteiro. Que contaminou todo mundo e a gente tem que lutar contra isso para que isso acabe. Isso não é brincadeira nenhuma, cara. Isso não é brincadeira, não. Principalmente nos últimos quatro anos. É um caso sério. Até pegando esse gancho de essa falta de lucidez, hoje eu recebi um vídeo da Fabiana Carla visitando a locação onde foi gravado o sítio com a Palma Amarela original. Muito emocionante. Até postei ela no sítio onde gravava. Você chegou a fazer o sítio, né? Fiz. E a gente vive uma falta desse lado lúdico na televisão. É muito importante resgatar isso, né? Muito. Eu acho que o lúdico é o total. É isso que falta. Através do lúdico você ensina muito. Exatamente. Você ensina, você educa muito. Através do lúdico é a melhor maneira de educar. Por isso que a arte é tão importante. Que é a melhor maneira de você educar. E não existe coisa mais importante para um país, para uma nação, para uma sociedade do que a educação. Com certeza. Você chegou a fazer teatro infantil? Sim. Muito. Fiz. Eu fiz principalmente textos da Tereza. Porque ela começou a escrever. Ela ganhou o prêmio já de cara. Ela ganhou o prêmio. Depois ela escreveu outro. Aí eu dirigi dois dela também. Entendeu? Aí vamos fazer, vamos fazer. E era uma época de boom nos anos 90. Era um boom de teatro infantil. Tinha a Lúcia Coelho. Tinha. Eu mesmo produzi nos anos 90. Muita coisa de qualidade. Era só fera. Tinha o prêmio Coca-Cola. O prêmio Coca-Cola, que tinha patrocínio também. Depois tinha o prêmio Maria Clara Machado. Então era um boom de teatro infantil. E era muito legal. Muito legal. Quando você faz um produto que não vai bem, é difícil? Você fez uma novela que não foi bem, que agora que são elas. Foi uma novela que não deu muito certo. E aí você está no meio do produto. Você faz esse produto, esse produto não vai bem. Isso te incomoda ou você vai, faz automático e... Não, não faz automático. Você sofre com aquilo. Agora, a diferença é que, por exemplo, do teatro, você sofre mais porque você tem mais controle sobre o produto final do seu trabalho. E fazer teatro com casa vazia é chato. Eu não posso na televisão interferir muito na coisa. Às vezes eu até enxergo alguns problemas. Eu sou um ator, eu posso contribuir, contribuir. Mas às vezes eu não sei nem porquê. Não estão indo bem. Eu posso interferir naquilo. Eu vou fazer o meu trabalho o melhor possível, como sempre. O melhor possível, o melhor que eu posso dar de mim naquele momento. Sempre. Porque tem ator que quando faz um trabalho e o trabalho não vai bem, na televisão, no caso, que eu estou falando, ele fica muito abalado porque não vai bem. E a gente aprende com o tempo que... Não, você fica chateado. Mas, Marcos, assim, os fracassos fazem parte da revista. E a gente cresce no fracasso. Exatamente. Você valoriza até os maiores sucessos quando você tem fracasso. Já mais esqueço fazendo uma peça no... Que era uma boa peça, Coronel dos Coronéis. No teatro ali na... Estava em obra ainda, no metrô, ali no Largo do Machado ali. Que é o teatro que agora tem mais de dança. Cassida Becker. Cassida Becker. E teve um dia que não tinha ninguém para assistir. Foi mal a peça. Foi mal, mal a peça. E a gente chamou os operários do metrô e fez para eles. Eu sofria muito com o teatro vazio. Não só, né? Porque, obviamente, você é produtor. Porque o ator sofre junto. É, ele sofre, ele sofre. A Bibi e Marília gostavam só de fazer espetáculo. Casa lotada. Está lotada. Não, mas eu acho uma maravilha. Agora, a Natália proíbe da gente dizer quantas pessoas tem na plateia. E eu já fiz teatro com a Natália para 20 pessoas. E é incrível que a Natália não faz a menor... Se tiver 15 pessoas, ela vai fazer com a mesma vontade que fez 500. Eu também, eu também. É impressionante. Mas eu não gosto muito de dizer nem quem está aqui no Teatro. Não gosto de dizer o número. Eu gosto de, na coxia, exercitar o meu ouvido. O burburinho. É, o tipo de burburinho, inclusive. Isso vai determinar até a minha interpretação daquele dia. O tipo de burburinho. Se toca muito o celular, se as pessoas falam muito alto, se tem mais vozes femininas ou masculinas, se tem voz de coisa, se é um público mais silencioso. Opa! Já começou, né, Bibi? Sim. Já começou. É, entrou no teatro e já começou. Então, eu gosto de ouvir. Ah, tem tanta pessoa. Chegou. Deixa eu ouvir aqui. Só olha pelo buraquinho da cortina. É, quando tem, né? Mas eu gosto de exercitar o ouvido. E eu, como não enxergo muito bem de longe, então, rara vez eu vou ver alguém conhecido na plateia. Eu chego muito bem de perto. Para ler, eu não consigo ler de óculos. Agora, tem milpia. Então, de longe, eu não preciso do óculos. Mas eu não... Ah, então fala para a Natália que está sentado na plateia. Ela mata. É. Não, até você acabar fazendo e tal. Então, tem dia que eu digo, pô, vou fazer para você. Que eu sei que fulano de tal vai. Ah, vou fazer para você. E é... Eu gosto de entrar em cena também com uma motivação. Às vezes, eu pensei numa inflexão. Eu deixo de uma hora. Eu pensei numa inflexão de uma palavra. Aquilo já é um motivo. Isso é bom. Para o... É um gatilho, né? É um gatilho para você entrar vivo em cena. Isso é bom. E na televisão eu faço isso também. Isso é muito bom. É um gatilho para você estar vivo, estar vivo. Não deixar automatizar a coisa, né? Tem uma discussão em roda que fala-se muito em formatos, né? Como agora, a gente está falando da adaptação de novelas para o streaming. Vamos testar novelas de 40 capítulos no streaming, que eu acho muito bom. Tomara que dê certo. Como as séries brasileiras estão ganhando força, a gente não tinha tanta tradição. Tem um formato que eu adorava, que era o Você Decide, que você chegou a fazer. E eu achava que era um ótimo laboratório para os atores, para os autores, para os diretores. Acho que a gente... A minha sensação que eu tenho é que a gente deveria trazer de novo novos formatos para dramaturgia, para testar de novo, para dar espaço para o novo nesse aspecto, ou até resgatar alguém que está precisando. Você gostava de fazer isso? Você acha importante? Eu achava muito importante, mas eu acho muito importante que se criem novos formatos também, entendeu? Você sente falta dos novos formatos? Eu acho que se for fazer Hoje Você Decide, eles vão ter certamente uma atualização, tanto da maneira, como da forma, como da pesquisa, como do tema. Alguma coisa eles vão atualizar para agora. Não vai fazer uma coisa de museu, entendeu? Vai ser uma atualização tão legal. São ideias boas, né? São ideias boas. E não precisa ser repetido igualzinho. Aí que é o lance. Não precisa ser repetido igualzinho. Mexe com aquilo e faz para diante, entendeu? Serve como uma fonte de inspiração e refaz, né? Eu adorei falar nisso, adorei a Amazônia. Ela era linda, né? Que série linda, não? Era linda, é linda. O tempo que eu te assinei com o Paulo Goulart, que é uma pessoa maravilhosa. Aliás, no Mulher de Areia também. Que ser humano, não? Que ser humano. Você falou uma coisa que eu ia te falar. Como me ensinou, cara? Você falou uma coisa que ele falava muito, tá? Você falou que você colocou o seu ouvido ali para sentir o burburinho da plateia. Todo espetáculo que o Paulo fazia, eu produzi com ele sábado, domingo e segunda. Eu ia muito com o Thiago. Quando acabava a peça, ele e a Anicésia me chamavam no camarim e diziam, meu filho, hoje a energia estava assim. Hoje a energia estava sábio. E é muito interessante, porque cada dia é uma reação diferente. Cada dia é uma energia. E tinha dias que ele saiu muito eufórico do palco. E tinha dias que ele saiu meio para baixo, assim. Porque a captação de energia não era tão positiva. E a gente que lida com o mundo energético é muito... Não, eu entendi, Marcos, que eu saio que eu digo, hoje eu fiz um espetáculo incrível. Aí vem a minha mulher ou a diretora e fala assim, poxa, hoje você não estava tão novo. Caramba! Então tem isso, né? Tem isso. Tem isso. E isso nos motiva também, né? Claro, isso é. Isso é porque é vida, né? Isso tudo é vida, né? Vamos ao nosso quadro, meus mandamentos. Quero saber se você concorda ou discorda. Eu vou ler de 5 em 5 para facilitar, são 15. São os mandamentos que estão no livro Ser Artista, que faz muito sucesso. Eu sempre coloco aqui, na intenção de saber o que vocês pensam, se você tem alguma coisa para acrescentar ou discordar. Vamos aos cinco primeiros, por favor. Amarás a arte sob todas as coisas, não tomarás o nome das estrelas em vão, santificarás o teu espetáculo e o teu público, honrarás o teu texto e a sua fala, e não matarás o talento. Eu concordo com tudo. Concorda com tudo. Esse primeiro é dar vontade de acrescentar mais coisas, né? Amarás a arte sobre todas as coisas, sobre isso, aquilo, né? Amarás a arte eternamente. Maravilha. Vamos ao segundo grupo, por favor. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não cobsarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação. É, não roubarás a cena conscientemente. Às vezes, sem querer, você rouba a cena e tudo bem. Mas pede desculpa? É. Não, mas você não rouba de propósito. Se você está roubando a cena, o que vai acontecer? É, conscientemente, não. Aí não. Eu boto para cima, não pode fazer conscientemente. Não, eu concordo totalmente. Vamos ao último grupo, então. Adorará a formação, não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causa e não te compararás. Não explorarás teu filho, é ótimo. Tudo aprovado? Tudo aprovadíssimo, aprovadíssimo. Pode botar os mandamentos aí. Então, maravilha. Na tábua da lei. Eu estava vendo a tua passagem pela Record. É muito bacana, porque você fez bons trabalhos. Você vai desde a novela bíblica até Escrava Mãe, Bela e a Fê, da minha prima Gisele Joras, que é considerada uma das melhores versões da novela no Brasil, do Pecado e Mortal. Você conseguiu fazer na Record uma carreira bem diversificada e de bons produtos. Particularmente as novelas bíblicas da Record, eu acho muito bem feitas. Acho que são novelas que não vendem no mundo à toa, porque tem um investimento pesado. Você gostou de fazer a novela bíblica? Você gosta? Gosto, eu acho muito legal. E tem algumas pessoas que têm preconceito de fazer a novela bíblica. Não, não, não. E eles estão cada vez mais investindo em qualidade técnica também. Eu trabalhei com diretores ótimos ali. Mas eu me lembro fazendo a novela lá e conversando com o Câmara, ele falou Nós estamos trabalhando aqui com câmeras, com coisas melhores do mundo. Às vezes nem cinema tem isso. Nem cinema em Hollywood tem o que a gente está trabalhando aqui de qualidade técnica. Eu falei, pô, que legal, né? Então, investimentos na graça. E aí as imagens vinham com as coisas pictóricas fantásticas. Você gostou de gravar em Marrocos? Maravilhoso, maravilhoso. Você gravar fora, ainda mais fora do país, é muito... E é muito pequenininho, né? As cidades que você gravava, né? É porque você tem as cidades principais, depois você tem o Atlas, né? Você tem a cordilheira e aí começa o desertão mesmo. A primeira cidade do deserto é aquela. Aqui tem a cidade cenográfica. O mundo inteiro vai lá gravar, né? É, é. Então, já o Hitler Scott, a vó lá, não sei o que lá. Então, existem lá já muitas séries do mundo inteiro, séries bíblicas, são gravadas lá também. Então, já tem o cenário todo pronto. Eles fazem uma maquiagem, botam um pano diferente, uma coisa e tal. Então, já facilita muito. E acho que economicamente para eles também era jogo. É mais barato. Era jogo. E era muito legal. Vamos voltar a gravar lá agora. E era muito legal ter a experiência com a gente, com os figurantes de lá. E era uma loucura o sétimo, porque você tem que falar ou árabe, ou francês, ou inglês, ou português. Fala tudo, pô. Mistura tudo e vai. Eu nem falo francês, mas lá todo mundo levanta. E você fala francês, não, porque eu falo francês de turista, entendeu? E você fala francês, vamos com a gente, fala com eles. Tá bom, eu falava francês de turista. E inglês e tal. E árabe não dá, né? Árabe não dá. No máximo eu falava chocrom, chocrom, que é obrigado. Chocrom. Não tem condição, né? Mas foi uma experiência fantástica lá. Maravilhosa, né? Eu gosto muito. E eu fiz... Tem uma série também que eu fiz lá na Record também, que eu gosto demais. Um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer na Record, que era com o Gracino Júnior, que era de um... Rei da Vida, não? Não, 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 não. Que era uma série moderna, que era um político, que ele era um governador, que foi de esquerda e tal. Eu lembro. Depois o Milhão Cortaz era filho dele, que era um dissento e tal. E agora ele estava mais de direita. E o neto dele era um radical de esquerda. Era muito bom. E eu torço muito que eles voltem a investir em séries contemporâneas. Tomara, tomara. Seria importante para a gente. E era um bom produto, muito legal, muito legal. E as novelas bíblicas eram muitas histórias bonitas, né? Histórias lindas, né? Histórias lindas. E também eles pegavam as histórias principais e vários núcleos separados que eram... Por exemplo, quando eu fiz o marido da André, a Avancini, era um núcleo que não tinha nada a ver com a história principal. Tinha uma leve relação, mas não era um compromisso histórico, um personagem histórico. Então, tinha uma novela ali que acontecia, que a minha filha ia casar com não sei quem, ia casar com outro, os problemas familiares. Era uma novela. Sim. Só que de época. Era muito legal, cara, com os conflitos todos. Ô, Henrique, tem um filme que você fez que eu adoro. Ai, Marco, desculpe. Diga. Lembrei. Os Impagáveis. Ah, ele lembrou. É o nome da peça da Tereza Frota. Da Tereza Frota, que eu dirigi em Portugal com o Grupo Português, que aqui eu dirigi com a Lolo, que é maravilhosa, ganhou o prêmio. O elenco todo ganhou o prêmio com a peça. Maravilhosa. Maravilhosa. É que eu esqueço. Não, desculpe. Muito bom rete lembrar, imagina. Desculpe, desculpe, vai. Nós dois falamos muito. E é o M8, um filme muito importante, do Jefferson D, produção da Piafa, da Migdal, minha grande amiga. Um filme que impactou muito, porque eu não tinha me atentado perante aquela história, que a maioria dos corpos que são utilizados na faculdade de medicina para estudos são corpos pretos. E eu fiquei... Acho que é um chamariz muito sério para a gente pensar nisso. E eu fiquei imaginando, você como médico, você já tinha essa percepção do filme? E quando você leu o roteiro, você teve o mesmo impacto que eu tive? A gente tem isso, porque esse é só um reflexo da diversidade. O Brasil é só um reflexo. Se você faz a estatística na prisão, você vai ver quantos negros tem, quantos brancos tem. É a mesma proporção. Aliás, no Necrotério, muito maior. Você acha que é o seu melhor filme que você fez? Eu adoro esse filme. Mas é muito bom o filme. Muito bom. Muito bom e muito importante. Muito importante. E eu faço um professor de anatomia. É. É um professor de anatomia. Então, eu até... Deixa que eu vou dando aula aqui. Você aproveita se quiser. E eu vou dando aula aqui. Vou dando aula mesmo. E real, né? Real, real, real. Fui ensinando para eles. Algum perguntava, eu respondia e tal. Normal, né? Muito bom. Para improvisar, para ele poder ter ponto de corte lá, não sei o que. Ótimo. Muito legal. Ele é um diretor maravilhoso, né? Maravilhoso. É uma cabeça ótima. Para mim, é um dos melhores. Um elenco também muito legal. Os jovens foram muito legais. Tua conjuntura, acho que é um dos melhores. E depois com o Zezé Monta, né? Ah, minha amada Zezé. Maravilhosa. As perguntas finais são sempre as mesmas para todos. E aí cada um, obviamente, dá a sua posição. Hoje, se você pudesse escolher alguma coisa para fazer, o que você faria? Alguma personagem? Esquece. Ah, seria difícil viabilizar isso por causa de patrocínio. O que você, depois dessa carreira toda, teria vontade de fazer? Não, eu quero fazer agora, para o próximo trabalho, uma peça que a Tereza escreveu, ainda está aperfeiçoando, mas escreveu e ela está lendo toda a obra de Balzac. Então, usando o que ela está lendo de Balzac, escreveu uma peça maravilhosa. São dois atores para eu fazer, eu e o Zé Carlos Machado, direção do Eduardo Tolentino de Araújo. Estão levantando patrocínio para fazer. E é um tema maravilhoso, maravilhoso, que é, digamos que o mote seja isso, é, nem tudo que é justo é legal. E nem tudo que é legal é justo. Muito bom. Então, é um conflito entre o poder e o crime. Muito bom. É maravilhoso. Você ser casado como autora, te acrescenta muito como ator? Não é autora, não, com a mulher que ela é, não é só como autora, não. Mas tem uma troca muito grande, né? Não tem, quer dizer, ela compreende todo o meu lado artístico e eu tento compreender também ela como ser humano, como artista também, o que ela faz e incentivo e tento participar da coisa. Então, é um privilégio. E é uma ótima autora. É ótima autora, brilhante. Inclusive, um dos filmes que a gente assistiu recentemente, a Tereza participou do grupo de roteiristas que foram as polacas. Incrível o filme. É. Muito bonito. Uma história muito interessante. Ainda vai ser lançado, assistimos uma pré. Uma história muito interessante. Muito importante, Caco Ciocchi, brilhante, como sempre. Muito bom. O que você fez na vida que te deu um arrependimento? Alguma coisa, artisticamente falando? Tipo assim, eu não deveria ter feito essa personagem. Ou não? Tudo que você fez não tem nenhum arrependimento. Não, tem personagens que você faz melhor, tem personagens que você não faz bem. Isso acontece mesmo. Mas algum você se arrependeu? Eu não me arrependo de nada. Porque a vida, eu acho que é um baú que você leva nas costas e esse é o aprendizado. Você aprende com isso que você fez mal também. Eu fiz mal, eu levou uma crítica e tal. Entendeu? Não me arrependo, não. Alguma coisa que você teria vontade de me dizer e nunca disse? Queria te ver mais, cara. Que delícia. Queria te ver mais. Que bacana, né? Você é um cara tão ocupado aqui que às vezes eu fico... Eu sou um cara tímido. Eu fico sem jeito. Ah, vou lá tomar um café com o Marco. Ah, pô, o cara tá atolado lá. Eu vou ficar tomando café e falando abobrinha. Não, deixa que em Portugal a gente... Mas eu gostei de ouvir isso. Ah, gostaria mesmo. É um cara tão afetivo, tão importante, né? Pra todos nós, pô. Isso que você vai estar fazendo agora é tão legal esse livro de ser artista. E legal transformar em peça, fazer isso em teatro, né? Tem série aí, documentário. É, mexer nisso. A força do teatro é muito grande, né? Então é legal isso daí, né? Então é... Você como pessoa, como... Pô, tanta gente que você acolhe aí, entendeu? Então é... Um paizão, né? Então eu digo, pô, eu vou invadir esse espaço, mas sinto falta de estar mais... Lisonjeado com isso. Estão aqui os nossos presentinhos, a sua garrafa pra você fazer a sua ginástica. Ah, legal. Aqui a nossa recopédia com as máscaras do teatro, benzidas pra você usar pra te proteger. Ah, paiz, adoro, adorei. Pra que o Caim te traga cada vez mais isso e boa sorte. Não dá muito esforço. Cabe, todo mundo coloca. Ah, que legal, que legal. E hoje, em primeira mão, você vai levar a versão da nova agenda do 2024, que tem aqui atrás o podcast. E aqui dentro nós temos a folha de divulgação do espetáculo Seracista. Maravilha. Você é o primeiro ator do escritório a receber a agenda. Chegou hoje. Ó, não percam. Eu fui o primeiro. O primeiro. E pra terminar, vamos fazer você lendo alguma coisa que você tenha escolhido pro nosso podcast. O que você escolheu e por quê? Eu escolhi um texto do Jorge Luiz Borges. Aquele argentino maravilhoso. Acho que fala sobre mim, sobre a gente, sobre ser artista. Vinte anos de teatro e alucinação. Até que um dia, vendeu tudo e regressou a seu rio de infância e às árvores da sua aldeia natal. Foi vencido o artista pelo cansaço e pelo horror de ser tantos reis assassinados e tantos amantes que agonizam. Finalmente liberto das ilusões mitológicas e vozes latinas de seus textos, era preciso agora ser alguém. Antes ou depois de morrer, não se sabe. Postou-se diante de Deus e disse. Eu, que tantos homens fui em vão, quero ser alguém. Quero ser eu. E a voz solene de Deus lhe respondeu. Nem eu mesmo sou eu. Sonhei em um mundo como tu, Shakespeare. Sonhaste em tua obra. E entre as formas de meu sonho estás tu, que como eu, és muitos e ninguém. Nossa, que bonito. Jorge Luiz Borges. Que bonito. Parabéns. Que bonito. Isso me lembra muito o Próspero. O Próspero tinha esse diálogo de finitude ao mesmo tempo. Dá vontade de você gravar isso para a gente escutar. Muito bom. Henry, gratidão. Poxa, obrigadíssimo. Fiquei muito emocionado com o que você nunca tinha me dito, mas eu também tenho muito apreço por você. E tenho a certeza que eu teria vontade de conviver muito mais com você e muitos outros, até que a vida é muito corrida e falta tempo. Mas é muito bom ter esse desejo de estar com o outro. Isso faz muito bem para a nossa alma. Espero que você tenha gostado de estar com a gente no nosso teatro. Te agradeço a sua bela entrevista. E nos vemos em breve. E você, que está conosco, se contou na quarta-feira às 20 horas aqui no canal Seratista Podcast do YouTube. Até semana que vem com um grande nome do nosso cenário artístico. Sempre um rei ou uma rainha para contar a sua história. Boa noite. Fique com a gente.